Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu tô aqui pra hoje pra falar pra vocês os jogos grátis aqui da Playstation Plus do mês de novembro de 2020 E como vocês sabem, esse mês é o mês de lançamento do Playstation 5, e é isso mesmo que você tá vendo na tela, já teremos um jogo grátis aí para ele, Playstation 5 Então vamos lá, vamos falar aqui agora os jogos grátis para o Playstation 4, antes da gente falar essa grande novidade aí do Playstation 5 Começamos aí o mês com ele, Shadow of War, é isso aí, o jogo baseado no Senhor dos Anéis, que trouxe um sistema inovador incrível, né Na verdade ele é a sequência do jogo que trouxe um sistema inovador aqui para os games, que é o sistema de Nemesis, onde os seus inimigos têm uma personalidade própria E ela é meio que aleatória, e elas vão combinando uma com a outra, né cara Então o cara, por exemplo, quando você morre para aquele inimigo, ele lembra que ele te matou, e ele vai tirar sarro de você a próxima vez que você for lá Ou ele vai ter medo de você, se você já conquistou alguns adversários dele e tal Então, cara, é muito da hora, tá num jogo muito, realmente, é interativo, e você tem aquele sentimento mesmo de estar lá no mundo do Senhor dos Anéis Enfrentando essa horda de orcs aí, sensacional E o segundo jogo que você já está vendo na tela aí, é um dos meus favoritos, eu adoro esse jogo, chama Hollow Knight É um Metroidvania espetacular, cara, você não tem noção do quão incrível é esse jogo Ele é realmente espetacular, é um dos melhores Metroidvanias que eu já joguei E mano, é aquele negócio, é um Metroidvania misturado um pouco aí com Dark Souls da vida Então, você morre, você tem que voltar para pegar sua alma, para pegar seus pontos O bagulho dele é esse, é um jogo bem difícil, bem desafiador, cara, mas realmente é aquele esquema que a gente já tem no Dark Souls E nos próprios Metroidvanias, quando você consegue conquistar aí um dos desafios que o jogo te traz Você fica realmente muito feliz, porque o sentimento de recompensa é excelente E agora, para essa coisa bizarra que você está vendo na tela, esse aí é o Bugsnax É o jogo exclusivo do Playstation 5, que vai estar saindo de graça para você que já tiver o seu Playstation 5 aí E poder resgatar esse joguinho aí lá, para você jogar no lançamento do Play, né? No começo do lançamento dos consoles, sempre tem pouco jogo para jogar Mas você já vai ter um de graça aí, se você estiver assinando a Playstation Plus Para jogar esse jogo aí, que parece ser fenomenal É um jogo meio de managing, né? Você vai controlar aí uma área, criando insetos que são misturados com comidas e tal É uma coisa bem louca, bem maluca, mas parece ser bem divertido e bem legal Para a gente poder jogar aí no lançamento do Play 5, né? Mas então é isso aí, esses são os três jogos que vão ser lançados aqui na Playstation Plus De novembro de 2020 Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo Não esqueça também de deixar aquele joinha, garoto! Para ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E também não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo e também... Play Station